Hoje o vídeo vai ser do Sukiô de Garuda, é isso mesmo, Sukiô de Garuda. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nandis Sankseya Awakening. Então bora lá, vamos conferir aqui, eu consegui enfrentar duas vezes o Sukiô de Garuda nos duelos galácticos, beleza? E também, mas antes, né, eu gostaria de apresentar pra vocês aqui também um pouquinho do Sukiô no Jamiel, né? Já que, cara, ele tá aqui mitando, né, no Jamiel, como vocês podem ver aqui, ó, Quem venceu foi com o Sukiô, então nossa amiga aqui nem usou seu time de Sukiô, caso ele tenha, né, o V-Pets. Então, hippie, né, vamos ver então primeiramente a gameplay do Sukiô, do nosso mito Dante, né? Vamos ver o tanto de dano que ele será capaz e depois vamos voltar pra realidade da maioria dos mortais. Eu estou no Diamante 2 ou 1 e aí vamos ver como que tá lá a galera do Diamante também. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal durante o Sankseya Awakening, né? Nem sei se eu falei isso agora, mas enfim, vamos conferir aqui a gameplay do Sukiô. Então bora lá. Pra quem ainda não viu, né, então pra quem... Eu também não vi, eu tô vendo agora, né, a gameplay. Vamos ver só do Dante pra ver o tanto de dano que o Dantão é capaz de causar aqui. Tá com o Shijima, né? Tá dando lag aqui, ó. Não sei se é por causa do Albafka e Artemis ainda ou porque o meu PC tá chorando. Mas o Hypnos, ele nem jogou. Né? Com o Dante é assim, né, galera? Com o Dante é assim. Quero ver o dano do Dante. Lembrando, ó, depois do Araashiki já é o Sukiô do Dante. Vamos ver se ele será capaz de eliminar alguém. Vai ser aí o... O Shun, provavelmente. Vamos ver o dano que ele vai causar no Shun. 46 mil. 440 mil, gente. Mais o bônus da Artemis, né? Logicamente, se ele tivesse a cura do Shun e tal, seria top, né? Mas, ó lá, tá vendo como a cura do Shun dá uma neutralizada no Sukiô? Porque aqui é cura do Shun nível de Amiel, né, galera? Só foi no Shijima, né? Então, o Vipeta ali achou que o Shijima seria mais perigoso do que um Araashiki e um Sukiô. Ou mais fácil de ser eliminado, né? Porque tem o lance do Sukiô também recuperar a vida, né? Quer dizer, recuperar... Ele, né? Com 50% da vida dele menos. É muito chato. Eliminou. É assim, foi uma luta, assim, emocionante, como vocês puderam ver, né? É literalmente aqui 97% da gameplay. Praticamente, é só o Dante batendo e é isso. Mas é time de tapinha, né, galera? Ver gameplay de time de tapinha também é uma coisa sem graça, né? A gente já sabe aqui qual que é o resultado, mas vamos ver aqui o que o Shijima vai fazer. Vai bater o 14 mil no vento. Tá de fússia ali, né? A moça. É, mas a moça não vai ter condições de vencer, não, né? Pô, eliminou ali, cara. Eliminou ali o Araashiki. Araashiki, né? Papelzão. E aqui o Dante tá sem proteção nenhuma, né? No máximo, ele tem a proteção do Ogseus, que é bem lero lero, assim. Comparado com as demais proteções que temos hoje em dia no game, né? Agora vai começar a mitagem. Cara, é muito dano, eu nem consegui enxergar. Mas ali, eu acho que ele bateu, sei lá, 2 milhões e meio, já que a Persephone tem 3 milhões e 400 mil. Acho que foi isso que ele chegou a bater ali. E vamos conferir aqui, eu não vou trazer mais gameplays do Jamiel, tá? Mas só vamos conferir os times que o Sukiô tá sendo utilizado, vai ser só utilizado mesmo por time de tapinha. Porque nós vamos conferir aqui as minhas gameplays enfrentando o Sukiô. Porque na minha conta principal ainda não tem o Sukiô. Mas eu tava fazendo ontem as minhas 3 diárias, consegui pegar 2 gameplays do Sukiô. Cara, ah não, velho, olha só, 300 mil, que loucura. 300 mil, galera. Esse aí é o nível Jamiel, vamos ver níveis mais fracos. Mas deixa eu só verificar aqui os outros replays, né? Então aqui, usou o Sukiô em tapinha pra variar. E perdeu, mas depois ele venceu aqui também. Só que aqui ele já pegou a build tapinha de novo, né? O outro time aqui, o Cancerbero, ele não chegou a utilizar o Sukiô, mas ele venceu sem Sukiô, né? Fica de passagem, deixa eu ver, é isso mesmo. Não chegou a usar o Sukiô. Aqui, então, nós tivemos... O Sukiô aqui. No time de tapinha, é, o melhor time, pelo que parece, a galera vai usar tapinha. Se não for tapinha, vai ter Shiryu Divino. O outro time nem chegou a usar Sukiô. Aqui, usou um Sukiô de tapinha também. Ai, ai, viu? Ai, ai. Aqui não chegou nem a usar o Sukiô. Aqui já tem ainda Sukiô, não sei se esse aqui é da quarta-feira. Mas, enfim, acho que não. Aqui já acabou, não tem nenhum Sukiô aqui, né? Então, beleza. Isso aí foram as gameplays. Então, do Jamiel, a galera curtiu demais, é o Sukiô na build tapinha. O que eu enfrentei, eu não enfrentei Sukiô na build tapinha, que bom, né? Pra diversificar aí o vídeo. Eu não sei se era tapinha também. Não lembro agora. Vamos pegar quem foi contra o Elcid God, que inclusive comentou lá no meu vídeo, falando assim, ah, acabei de jogar contra você. O cara nem desistiu, velho. Eu nem tô jogando. DG esse mês, só joguei na live do Ayori Divino e do Hypnos. Então, esse aqui, ó, sem tapinha, eu fui comer o timinho do Hypnos e Ayori Divino. Pra quem não viu a live aí, ó, vai ver eles. Uma luta, mas vocês poderão ver ao vivo umas 10, 15 lutas lá no... Nem lives, tá? Se eu lembrar, vou deixar no comentário fixado aí a live. Mas é a live de segunda-feira. Então, aqui ele já escondeu o Sukiô, porque... Vocês estão ligados, né? O Hypnos, ele tira os ataques peccionais do Sukiô, então... Diminui bastante o dano do Sukiô. Além dele ter a confusão, tá? Então, beleza. Deu ali o ataque em área. Aqui eu também tô com a June. Ela canca muito o Sukiô no início, né? Então, acabou que vocês viram que o Sukiô não fez grandes estragos. E eu tô com um time bem defensivo. Já que eu quero é... Ter uma sobrevivência e eliminar o inimigo no Doku Sangramento. Porque é assim, né? A galera não usa card, porque o Doku... É o Doku que você dá duplo turno pro Doku. Fica mais lento, fica. Mas é o que eu pensei, porque eu queria a geração de energia pro Shun e o Ayori, né? E coloquei o Doku. Ah, então eu vou botar o Shun MM, que dá pra dar duplo turno pro Doku. Sangramento ou Hypnos. Vai distribuindo o Pesadeira, aumentando a minha cura. Tá curando uns 30 mil no Hypnos. É 10 mil por... Por quê? Por selo, né? Fica dois a terceiro, fica 20 a 30 mil aí. No Hypnos, tá da hora. Tô adorando muito. Então, beleza. Inclusive, vai sair review dele, eu comentando, trazendo mais gameplays dele. Esse fim de semana. Olha o que que o Sukiô fez agora, véi. Ficou, rebentou na rodada 2. Isso aí foi um... Fiquei chocado com esse dano do Sukiô, véi. Não é só nível Jamião, não, véi. Olha o nível que ele tá aqui, ó. Mas aí, o Furama é o Ayori também, ó. Causando alto dano. Faleceu, mas a gente vai dar mais um ataque também. E a Ayori também tá Mito. A Ayori tá Mito. E, por exemplo, que minha Júnior faleceu. Então, beleza. Tomei ali um dano absurdo. Tomou mais um choquinho. Fiquei sem opções. Consegui finalmente aplicar o pesadelo no... No amigão aqui. Olha só, ele com chance apura é muito roubado, né, véi. Olha só. Aí deu uma confusão, tá vendo? Mudou de alvo, ele não vai dar ataques extras. Aí já comecei, né, a usar o meu sangramento ali com o Doku. Só que aí é muito lento esse sangramento, né. Só finalizou ali o meu... O meu Hypnus, a Athena, a vaca, né. Porque ela faleceu e eliminou o meu Hypnus. Vamos dar mais um sangramento. Mais um sangramento. Porque eu foquei no Tanatos. No Tanatos, tá com muito sangramento ali. Acho que vai embora agora. Não foi bosta nenhuma. Mas aí vai o Ayora Mito. Ayora Mito foi lá no Sukiyo. Ele tá controlado ainda, né. Tomou choque. Ayora Mito. Ayora Mito, galera. Ayora tá muito bom. Vai tá uma delícia jogar. Escondiu a Ayora porque ele... Porque, sei lá, né. O maior causador de dano que eu tenho aqui. Fiquei com medo do Aldebo Divino, né. Inclusive, saiu o vídeo da Sasha, né. Eu até especulei que a Sasha poderia ficar assim. Você viu o vídeo da Sasha? Você ficou hypado com a Sasha? E aí o Ayora, ó. Rebenta com 57 mil ainda de dano extra. E foi isso aí. O Leossão quase me rebentou aí na rodada 2. Causou muito dano no Sukiyo, cara. Ele tá muito absurdo. E agora vamos pra essa replay aqui que eu achei fantástica também. Cara, já é nível imortal. É o Sid God, né. Eu ainda tô na onde, hein. Tô no diamante 2. E aproveitando que a gente vai entrar nessa luta. Não esqueça de deixar aquela moral do seu like. Sua inscrição. Se você for compartilhar. Comentar aí o que você tá achando de usar e enfrentar o Sukiyo. Tá tendo muita dificuldade. Ou não. Então, aqui eu sabia que ele ia usar o Sukiyo. Mas eu falei assim. Ah, vou tentar sem a June. Pra ver o que que acontece. Aí eu pensei assim. Ah, vou usar o Aldebo Divino. Só que eu acho que ele mudou o time. Porque ele não tinha June. Que eu me lembro na hora que eu vi o time dele. Aí ele mudou o time. Vem com a June. E rebentou eu, né. Porque eu ia usar o Aldebo Divino em cima do Sukiyo. Hip estratégia, né. Cair no bait dele. Bonito. Dual Seed. Então, aqui a gente já usou a violência de Ares também. Pra neutralizar. Eu neutralizei a June. Ele neutralizou o meu Aldebo Divino. Pelo que parece aqui. Aqui eu usei também o time Retranca, né. Eu gosto de usar esse time Retranca, sim. Eu uso a Báfrica demais, galera. A Báfrica, Shunyem, Saori. Eu usei esse trio direto. Eu troco aí. Do MM, ou Saori. Pelo Hipnos. Eu adoro usar o Abáfrica. O Abáfrica é lindo. Infelizmente, eu fiquei na desvantagem aqui. Porque eu perdi, né. Um personagem. Um Wish, né. Aí eu usei aqui a aceleração do Shun. Pra dar duplo turno pro Abáfrica. Pra acelerar. Mas assim, o Wish foi um peso morto aqui. Foi, assim. Literalmente, perder um personagem. Na luta, tá. Eu tava tipo 5 contra 6. Literalmente. Eu fui ali no Sukiô. Sukiô com Juni também. Sukiô com Juni também não é de todo mal. Não é de todo mal. Até que eu curti esse Sukiô com Juni. Aí eu usei aqui também o Touro Divino na Persefano. Pra ela não aumentar o PV dela, né. Ela vai roubar o PV máximo meu. Mas ela não vai aumentar o PV máximo dela. Isso aí é um counter da... Você pode utilizar também com a Aldebo Divino, né. Aqui eu tinha dois counters. Sukiô e a Persefano. Como Sukiô parava pela Juni. Então aqui, ó. Já ativei a violência de arte. Já ficou desprotegido. Já comecei a aplicar o sangramento. Aqui temos o Obafco pra reduzir o dano do Sukiô também. Mas mesmo com a redução de dano do Sukiô. Vocês vão ver do que ele ainda é capaz, hein. Olha só isso daqui, galera. Usou um. Usou dois. Olha o dano que ele fez. Usou três. Cara, usar três é roubado. Não, não usa três, velho. Não usa três. Eu consegui, pelo menos, dar uma kill nele ali. Um revívio do Obafco, mas assim... Foi cinco, cara. Foi cinco, velho. Absurdo. Na verdade, foi seis. Só que eu tive um revívio e bônus aí do Obafco. E é isso aí. O Sukiô. Pouquinho do Sukiô no DG também. E comenta aí o que vocês acharam. Porque o cara... O cara aí tá muito roubado. Lembrando que... Se preparem pro PVP melee que vai ter nesse sábado. Eu vou postar, né. Independente se você pegar o Obafco ou o Sukiô ou não. Tem muita chance de eu não ter pegado o Sukiô. Mas eu vou postar pra até mesmo ver a frequência de quantidade de Sukiô que eu vou enfrentar. Mas vocês ficam preparados. No PVP melee vai dar muito Sukiô, Comandante Pandora e Tanato. Beleza? Então é isso aí é o vídeo de hoje. Um pouquinho do Sukiô no DG. Espero muito que vocês tenham curtido. Para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados nos cards. Vai ter esses aí na tela. E se você tem alguma dúvida sobre Sukiô. Vou deixar a review dele nos cards. E também no comentário fixado. A live. Lá eu jogando com o meu hip no CR e a Iori CR. Beleza? Então é isso. Valeu e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri.